Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva e sintam-se muito acolhidos em todas as nossas orações. E o Evangelho deste sábado, dia 16 de julho de 2022, é o Evangelho de Mateus, o capítulo é o 12, versículos do 46 ao 50. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus, olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse, eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor 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 Meu querido, minha querida, fazer a vontade de Deus é o pré-requisito que Jesus nos apresenta para também sermos considerados seus irmãos e suas irmãs, portanto, membros da sua família. E por isso podemos dizer que somos escolhidos por Jesus Cristo para participar da sua família quando nós fazemos a vontade do Pai que está nos céus. E o exemplo de Maria foi dado por Jesus às multidões naquele tempo e hoje é dado para todos nós. Isso com a finalidade de nos traliar a mente, o coração, para que possamos perceber que todos nós somos chamados a fazer parte desta família e desta família sagrada. Portanto, não é difícil para nós imaginarmos-nos membros da linhagem de Jesus. Portanto, nós somos participantes da graça de filhos, de filhas, irmãos e irmãs como a mãe de Jesus se estivermos abertos a fazer tudo conforme Deus nos manda realizar. E assim como estendeu a mão para os seus discípulos, assim como os considerou da mesma qualidade de mãe, de irmãos seus, Jesus também nos aponta a sua mão. Ele nos escolhe, ou melhor, ele nos acolhe como membros da sua família, mas se estivermos dispostos a fazer a vontade de Deus, a qual se expressa na sua palavra. E a vontade do Pai é que todos nós, sem distinção pela fé em Jesus Cristo, Alcancemos a salvação, a vida eterna sem fim? Não podemos nos admirar da expressão que Jesus usou quando se referiu a sua mãe e os seus irmãos? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Ele aproveitou-se em oportunidade para também nos enquadrar como pessoas especiais, discípulos, discípulas dignos de ser chamados filhos de Deus Pai, tendo Maria como mãe, irmãos de Jesus Cristo e motivados pelo poder do Espírito Santo, a fazer, então, a vontade de Deus. E hoje também quero lhe perguntar, você se considera da família de Jesus? Você sente isso dentro do seu coração? O que você entende por fazer a vontade de Deus? Será que você é um verdadeiro discípulo de Jesus? Você sente isso dentro do seu coração? O que falta, então, para que você faça a vontade do Pai aqui neste mundo? Pense, reflita, analise. Esta é uma excelente oportunidade. Agora, meu querido, minha querida, que fique bem claro para todos nós. Neste Evangelho, nós somos chamados a fazer parte da família de Jesus? Neste Evangelho, Jesus nos conscientiza de que, a exemplo de sua mãe, todos nós somos chamados a fazer parte da sua família, desde que, a exemplo de Maria, façamos a vontade do Pai. E ela é um grande exemplo para nós. Sabemos que Nossa Senhora, desde a encarnação de Jesus, até a sua morte, até a sua ressurreição, fez a vontade de Deus, soube confiar no seu plano? É chamada de corredentora, pois contribuiu para que todo o projeto salvífico se realizasse. E fazer a vontade de Deus? É assim a condição que Jesus nos apresenta para que sejamos considerados membros da sua família. Ele nos diz, Eis minha mãe e meus irmãos, portanto, todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E Jesus continua também apontando para nós, assim como o fez quando o distinguiu seus discípulos. E a vontade do Pai é que todos nós, pela fé em Jesus Cristo, alcancemos a salvação, a vida eterna sem fim, e seremos participantes da graça de filhos, de irmãos, de irmãs, se vivermos o nosso batismo, se estivermos abertos a fazer tudo conforme Deus nos manda realizar. Portanto, hoje Jesus nos distingue como pessoas especiais, discípulos, discípulas dignos de ser chamados filhos de Deus Pai, tendo Maria como mãe, sendo irmãos seus e motivados pelo poder do Espírito Santo, a fazer a vontade do Pai. E hoje também, meu querido, minha querida, neste dia de Nossa Senhora do Carmo, vamos meditar na devoção à Santíssima Virgem Maria que devemos manter durante todos os dias da nossa vida. E que pela poderosa intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, possamos estar protegidos pelo seu auxílio, que possamos chegar ao verdadeiro monte da salvação, Jesus Cristo, nosso Senhor, que é Deus conosco, na unidade do Espírito Santo. Assim, ó Pai amado, reforço os laços que me ligam aos meus irmãos e irmãs de fé, de forma a testemunhar que formamos uma grande família cujo Pai és Tu, e que a nossa casa é lá onde, com Jesus, nosso irmão e o Espírito Santo, viveis e reinais pelos séculos sem fim. Amém. Muito obrigado pela companhia. Não se esqueça, o seu like e o joinha no vídeo de hoje é muito importante. Compartilhe, comente, divulgue e se inscreva também no canal se ainda não é inscrito. Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja, que Ele sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro. Se assim, Deus permitir, e um ótimo dia! Amém. 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 Amém.